Tantos dias olhando das janelas Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, vejo meu lugar Sim, aqui consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto ligo com luz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você a luz Tantos dias somando a luz Acordado Tantos anos vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando As coisas do jeito que são Ela aqui, a luz das estrelas Ela aqui, a luz das estrelas É a luz brilhar Para o alto ligo com luz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você a luz É você a luz